Este vídeo tem o apoio de podcast Papo Acessível, link na descrição. Todos os apoiadores concorrem aos nossos sorteios. Dia 25 de dezembro, sorteio de um Playstation 4 entre todos os colaboradores. Então, quem fala é o Carlinhos, Carlinhos Trolls, segue aí. Suado, porque a gente estava jogando mini-golf num sol de meio-dia, que tu já viu no canal, se não viu, vai ver daqui a alguns dias. A gente vai tentar usar o Apple Pay, aqui no McDonald's. A gente tem o novo iPhone, já tem o cartão cadastrado. Aproveita e olha aí como é que cadastra um cartão, olha como é fácil. Eu vou mostrar para vocês aí, assiste aí. Para adicionar um cartão aqui no Apple Pay é muito fácil. Tu vem no teu Passbook, eu já tenho um cartão de débito meu do banco adicionado, do meu banco, eu vou adicionar o segundo cartão de débito que eu tenho no meu banco. Adicionar outro cartão. Ele tem a opção de clicar aqui na foto, que ele vai tirar uma foto do cartão, vou mostrar para vocês, lógico, com blur. Ele está escaneando o cartão e vai botar todos os dados ali, lógico que vocês não estão vendo os dados do cartão. A única coisa que tu tem que inserir o códigozinho de trás, ele não escaneia, é mais para também te facilitar ele já ler todo o nome, o número do cartão, a data de vencimento, só para você inserir o código de segurança de trás. Clicou em Next, para avançar. Verificando o cartão, se eu concordo com os termos. Verificando o cartão. Cartão verificado. Ou seja, agora eu já tenho mais de um cartão aqui, dois cartões, e eu posso escolher com qual eu quero pagar. Não quero esse, quero o outro. Eu que escolho o cartão que eu quero pagar. Eles são do mesmo banco, por isso que eles são iguais. Mas tu pode cadastrar todos os seus cartões de crédito muito em breve. Por enquanto é só alguns bancos que eles estão permitindo. E agora, a gente vai ali testar se realmente o McDonald's aceita Apple Pay. A gente pegou as listas das lojas que aceitam Apple Pay, que já está no site do Apple Pay. Apple Pay. Tem Pay. E aí, o que foi isso? Aham, eu toda hora penso que é o Apple Pay também. Vamos lá ver se o Apple Pay é aceito e fácil de usar. Vamos lá. Toda hora que fala Apple Pay, vai ter que colocar o Apple Pay. Ok, está aqui com 491. Como funciona? É, você pode. Só colocar aqui? Aqui está a parte da minha linha. 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 Ok, muito obrigado, irmão. Aqui está. Vamos lá. Isso é isso? Então, vocês viram aí que é muito fácil. Eu perguntei como é que era, como é que usava. Ele disse, é só encostar ali. Eu só encostei o cartão ali assim e ele já abriu automático o meu cartão. Que tem aqui ele aqui do meu banco, no caso. Não tem dado nenhum, por isso que eu estou mostrando. E ele já pediu para botar o dedão aqui no bagulhinho. Ó, e a última transação já está aqui, ó. Mostrando para mim a última transação em Kissimmee, Flórida, seis minutos atrás. Então, ele registra as transações. Mas, muito rápido, muito prático, absurdamente algo que para nós, pelo menos para mim, é muito inovador. Muito melhor do que eu ficar passando o cartão, digitando a senha, tirando o cartão. Eu vou cadastrar todos os meus cartões aqui. Por enquanto, eles têm poucos vínculos de cartões. Aqui tem com o nosso banco, com alguns outros bancos. Mas eles já anunciaram que até o final do ano vai ter muitos outros cartões para poder anexar aqui. Seguro, só com a minha impressão digital que funciona. Não é só levar o telefone. Eu gostei. O que você achou assinatório? Eu achei ótimo. Legal, né? Muito bom, muito prático. É rápido. É muito rápido. Muito rápido. Eu toquei, ele já pediu, põe teu dedão ali, eu botei e... Ó, aprovado. Simples, fácil e rápido. Muito legal. Muito legal mesmo. Você não tem que ficar tirando da carteira. Se isso virar algo seguro e rotineiro e todos os lugares ter, daqui a pouco não vai mais ter cartão. Cadastra tudo num bagulho seguro. Quer ver uma das facilidades que eu estou querendo explicar para vocês? Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, a gente tem muito cartão de crédito. E cartão de débito do banco. Porque todo cartão, todo banco te dá um cartão de débito. Então, olha aqui. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Aqui tem mais quatro cartões. Aqui tem mais quatro cartões. Então, aqui são oito cartões, doze, treze cartões. Já só aqui. Eu tenho mais cartões aqui dentro. Eu devo ter uns 14, 15 cartões contando com cartão de banco, com cartão de débitos. Então, imagina tudo cadastrado num único lugar e não precisar andar com essa carteira grossa. Aqui, olha só a grossura dela. Não é de dinheiro, não. É grossura de cartão. Eu tive que ir atrás de uma carteira que tivesse mais espaço para cartões de crédito. Eu acho uma grande evolução de não precisar mais usar cartão. Tá? Se gostou, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal. Até depois.